Neste espírito de alegria, que é um dom de Deus, a verdadeira alegria, tem algumas alegrias aí que são falsas, mas dentro desse espírito da verdadeira alegria, que eu quero louvar e agradecer a Deus por tudo que aconteceu nesses dias aqui, de modo muito especial, queria agradecer aos voluntários, pessoas generosas, apaixonadas, devotos, fiéis de Nossa Senhora da Abadia, que trabalharam aqui nesses 15 dias. Depois queremos agradecer todas as instituições civis, militares, o comércio, os empresários, os patrocinadores, que também ajudaram nesta festa. Queremos agradecer também as polícias que ajudaram na segurança desta festa, bombeiro, secretaria de saúde. Eu queria também agradecer de modo muito especial todos os padres que passaram por aqui, diáconos, seminaristas. Queria agradecer a minha congregação, de modo especial a Província São José, que por aqui passaram muitos dos meus confrades, estigmatinos. Agradecer também a todos os fiéis devotos, que me ensinou que uma coisa é falar sobre Maria, a outra é amar Maria. Nós podemos até falar muito bem de Maria, com nossos estudos teológicos, mas amar Maria tem que passar aqui no Santo Alto da Abadia para ver com o povo simples o que é amar Nossa Senhora da Abadia.